Oiê, eu sou Dedé, sou Dedé, sou a cançoteira Topalé, tudo bem meus amores? E o avião está passando nesse exato momento, misericórdia. Meus amores, já estou na vitrine 11 na semana 44 pra vocês, glória a Deus, amém. Chegou atrasado, mas chegou, né minha irmã? Sei que tá difícil aí pra chegar as coisas em todos os estados, né? Que eu já vi muitas reclamações, mas a gente tem que ter paciência porque a vida continua, né? Com essa pandemia ou sem a pandemia a vida continua, meu bem. Então vamos agradecer a si mesmo, obrigada aos meus clientes que tiveram paciência. Temos clientes novos, gente, nessa revista que fizeram pedido. Um beijo pra Débora Guzmão, uma coisa assim o nome dela. E a outra é a Jaqueline do Grupo de Mães. Muito obrigada pela confiança, meus amores, por comprar de mim, Topalé. E eu vou mostrar o kit de vocês aqui. Um beijo pra Jéssica, que é lá do Pará, de Óbidos, da cidade da minha mãe. Muito obrigada pela sua comprinha. E já vou começar mostrando aqui o kitzinho da Jéssica, que ela comprou aquele kitzinho de R$166,70. Olha que lindo, Jéssica, o teu kitzinho. Ela comprou também o da tapioca, que eu vou mandar tudo junto. Vou enviar pro Pará semana que vem. Então, ela já comprou esse aqui, o sal, açúcar, café e leite e o de tapioca que tá guardado. Ela comprou já faz um tempinho. Olha que lindo, meus amores. Olha como ela está chique da galáxia, né, Jéssica? Sua cozinha será mais que linda, mais que perfeita. Com esse combo lindo da Tapaué. E ela pagou apenas R$166,70. Olha que lindo. Leite, café, açúcar e sal. Olha só que maravilhoso. E aí temos o combozinho da Débora. A Débora comprou aquele combo de R$111,80. Ela comprou aqui, vem o açúcar, café e sal. Olha que coisa mais linda de Jajus, mana. E a Jaqueline, do grupo de mães, comprou esse daqui também, que é o mesmo que eu da Débora. Esse também é de R$166,00. Tá vendo? Só tá investido aqui, né, mana? Pera aí, bora ajeitar esse pagado direito, minha filha. Pronto. Olha que lindo, meus amores. Cada uma pagou R$111,80. Olha que lindo. Com seus kitzinhos bistrô, a gente tá... Tivemos dois kits de R$111,00 e um kit de R$166,00. E aí tivemos seguido de garrafa. Eu sei que uma garrafa é da Débora e a outra é da Jaqueline. Só não sei qual é a cor certa, mas depois eu vou mandar foto. E aí elas vão me falar qual que é as cores que elas escolheram, né? Que elas compraram só uma, né? Aí eu só não lembro qual é a cor de cada uma, tá? E as demais estão para a pronta entrega. Gente, olha que lindas essas cores do verão. Cores de babadeira pra você causar lá na sua academia, na praia, né, minha filha? Olha que linda essas garrafas. Gente, tô apaixonada por essa. Eu disse... Até no vídeo da semana 43 eu falei que se sobrar uma eu vou ficar pra mim, porque eu gostei muito dessa cor, muito bonitinha. Olha esse verdinho, combina até com o meu toque aqui, gente. Já tô preparada pra ir pra malhar, né? Porque eu não malho, né, gente? Eu só faço exercício. Olha que linda essa verde. Combina até com o meu look, né, mano? A pessoa quer uma de casa, mas tem que vender, porque tem escola pra pagar, tem material escolar pra comprar, ô Jesus da Glória. E eu estou apaixonada por cada uma, gente. Olha que linda. Na semana 43 eu também pedi bastante, inclusive já até vendi. E tem outras pra entregar da Cinti. Olha só, gente. Todas, 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 só uma. Eu acho que uma dessa aqui, eu acho que é uma laranjada da Jack e uma verde da Débora, eu acho. Aí vai sobrar três pra vender. Olha que coisa mais linda, Jesus. Tira a foto aí, direção. Não tem direção, mano. A direção foi eu mesma. Maravilhosa. E eu estou apaixonada por essas ecozinhas, tá, gente? Muito bonitinha. Nosso pedido dessa semana foi um pouco menorzinho. Aí na oferta da hora tinha a Eco Kid da Tapaué, ó. Essa Eco Kid dos Minhos. A minha filha tem uma dessa, eu acho linda, sou apaixonada. Aí comprei essa para a pronta entrega, amores. Eu acredito que ela é de mais ou menos uns 500ml. Não sei, porque não se fala aqui. Como sempre, a Tapaué não coloca o tamanho da bagaça aqui, né, monas. E é muito linda, a Helena tem. Eu acho fofo demais. E aí também, opa, opa, ó. Tem que calgar no vídeo, né, mano? A pessoa, onde ele corta. Pedi essa tigela Aloha, que é muito linda. Eu já tenho aquela menorzinha, que se eu não me engano eu ganhei de brinde. E aí na revista tinha ela para fazer pedido, como dizem vocês aí dos outros estados. Aí eu pedi ela para mim, ela é rosinha, muito bonitinha. Está até combinando com a sacola ali, está vendo? Cadê? Aqui, aqui, aqui. Está vendo a sacola? Ai, meu Deus, não está indo para lá, mano. Ali eu estou... Pedi essa daqui, que é de um litro. E a outra que eu tenho, acho que é de 200, alguma coisa. Olha que linda para servir na mesa, né? Com amelete, com vinagrete. Ah, gente, é muito linda. Estou apaixonada nessas peças longas. Queria aquelas grandonas, mas eu ainda não via grandona mesmo, sabe? Dessa cor rosa. E aí, querida, a gente é muito chique, entendeu, bebê? Que olha o que a gente ganhou pelo nosso pedido. Gente, que linda. Sério, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não vou ficar, mas poderia, porque essa cor está bonita. E eu já parei com esse negócio. Sério, gente, lembra? Para quem me segue aqui no YouTube, desde sempre, sabe que eu sou a louca. Eu amo rosa, mas eu estou tão assim... Eu estou ficando velha, né, mano? Então, eu parei mais com esse negócio só de querer rosa. Estou apaixonada por várias cores agora, sabe? Então, eu não tenho mais essa. Ah, se eu quero tapar, é rosa. Porque se eu for só querer tapar, é rosa, mano. Eu não vou ter tapar, é porque quase nunca vem peças rosas para a gente, né? É muito difícil vir para os países do Brasil. Nos outros países tem, mas no nosso país é sempre quase nunca que vem rosa. Mas eu fiquei tão apaixonada por essa cor, gente. Sério, é um royal, né? Azul royal e lindo, lindo, maravilhoso. Aí, na outra semana, semana 43, eu ganhei uma dessa. Porque foi pedido de quase mínimo, eu acho. E nessa semana, eu ganhei a grandona também. Paguei um valor pequenininho, simbólico. Mas valeu super a pena. Olha como ela é linda, gente. Toda fosquinha por dentro. Essa parte aqui, aqui nessa lateralzinha aqui, ela é lisinha. Ai, sério, eu estou muito apaixonada. Real oficial. Quero até comentar aqui que no meu vídeo da semana 43, uma seguidora postou bem assim, Ai, não sei por que que tu tira do plástico. Bom, eu tiro do plástico porque agora eu comprei sacolas bonitinhas, então eu mando tudo nas sacolas bonitinhas. Antes eu mandava tudo embaladinho, porque era nas sacolas, né? Nada a ver. E eu não deixo problema nenhum, até porque as peças não estão usadas, são peças novas, estão com cheiro de novo. Então, nunca tive reclamação. Então, para esclarecer a sua dúvida, moça, que me mandou esse comentário, que eu não entendi muito bem, eu estou te respondendo aqui, eu ouvi a coisa, tá, querida? E olha de 500ml. Gente, é muito lindo. Agora eu tenho duas, né, meu irmão? Mas será que eu vou ficar com esse kit? O que vocês acham? Oh, meu Deus. O santo de Jesus tem poder, meu irmão. A pessoa quer ficar com tudo para ela, sabe? É bom você se libertar de só querer rosa, porque eu, mano, agora eu já parei com isso. Só querer rosa, senão eu vou ficar louca. Então, foi isso, meus amores. O nosso vídeo de hoje foi bem pequenininho. Olha só com as comprinhas das meninas. Cadê, cadê? Olha, olha, olha. Mostra, mostra, mostra. Que lindo, né, moreno? Então, é isso. E vou deixar aqui uma perguntinha para vocês. Se vocês querem que eu comente a semana, a vitrine 13, que é a semana, né, que vai começar essa semana agora, vai começar a vitrine 13. Se vocês querem que eu comente, porque algumas vezes vocês já me pediram para comentar e eu nunca comentei, né? Mas se vocês deixarem comentários aqui que querem que eu comente a vitrine 13, deixam aqui nos comentários, vai lá no Instagram e me seguir, tá bom, amores? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque é muito importante, tá bom? O YouTube só vai te notificar que eu postei vídeo novo se tu for inscrita e ativar o sininho de notificação, tá? Então, me fala aí se tu queres que eu comente a vitrine 13. Inclusive, ela tá bem... Gente, sério, fala mais pra vocês. Essa vitrine tá babada, eu gritaria em confusão. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, sério. Eu tenho que precisar mostrar pra vocês, sério. Calma aí. Aguenta um pouco aí, tá mal, pera. Agora, se você quer achar o negócio, você não acha, entendeu? Gente, para tudo, porque isso aqui eu vou comprar, eu quero comprar uns... Vou tentar comprar bastante pittizinho, porque, gente, nunca veio na revista do Brasil, pelo menos nesses seis anos que eu venho no Tapaué, isso aqui nunca veio pra gente, real oficial. Do tema do Poo, não. Posso estar enganada, mas eu, desses seis anos que eu venho, eu nunca vi. Então, se você quiser que eu comente, comente aqui abaixo, tá bom? Porque eu vou ter o maior prazer de comentar pra vocês. Quero estar mais ativa, mais do que nunca, nesse canal, porque eu não tenho mais desculpa, né, mano? Deus já me abençoou. Tenho dois tripé agora, entendeu? O pessoal tá muito chique, meu amor. Um beijo, meus amores. Obrigada por me assistir. Desculpa aí qualquer coisa. Ó, ó, ó. Isso também é desastrado até no vídeo, mano. É uma ressurrei na vida. E é isso, amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.